Olá, seja bem-vindo à Igreja Pentecostal da Bíblia. Hoje eu vou te mostrar os projetos e ministérios que temos aqui, para que você possa então conhecê-los melhor e participar. Começando pelo Discipulado. Um dos mais novos projetos vividos em nossa igreja, que é definido como o lugar de união. O Discipulado é um modelo próprio do nosso ministério, e seu principal objetivo é nos aproximar de Deus e da sua vontade, nos tornando verdadeiros discípulos de Jesus. Onde pequenos grupos se reúnem semanalmente, com o propósito de aprender mais a fundo a Palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada e de estudos coletivos. O segundo é a coinonia, a definição de comunhão. São os cultos que acontecem todas as sextas-feiras, nos lares dos irmãos e unem em um único lugar a Palavra de Deus, experiências de vida e a amizade. É por esta razão que a coinonia se tornou um grande movimento no nosso ministério. O terceiro projeto é dedicado a uma parte muito importante da nossa igreja, as crianças, os adolescentes e os jovens, com a geração Kids e a geração Iflan. Ministérios que despertam em cada membro o desejo por um verdadeiro e sincero relacionamento com Cristo. Para as mulheres, temos o Ministério de Mulheres, com atividades e encontros especiais para a parte feminina da nossa igreja. Esse é o primeiro vídeo da série de Portas Abertas. A cada domingo falaremos de um ministério em especial, para que você possa se identificar e fazer parte da nossa comunidade. Esse é um projeto do Comunica, setor de comunicação social. Quer fazer parte? Fale com a gente. Vale lembrar aos irmãos que temos cultos todos os domingos, às 18h30 e às quintas-feiras, às 20h, aqui na nossa igreja. Até lá!